Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então... Bom, hoje nós estamos aqui com um vídeo muito... Então pessoal, hoje nós estamos aqui com um vídeo muito especial e muito diferente que vocês nunca devem ter visto aqui no YouTube que é um vídeo onde nós vamos imitar fotografias só que vai ser muito diferente porque nós vamos imitar fotografias da... CONCHITA É verdade, para quem não sabe nós temos uma gata chamada CONCHITA ela é muito especial para todos nós ela já apareceu em muitos vídeos aqui no canal, vai estar aqui nos cartes ou aqui no site Há alguns vídeos da CONCHITA, inclusive a minha série de Sims aqui no canal também é com a CONCHITA Até mandá-me fazer um porta chaves da CONCHITA, porque gostamos tanto dela É, olha, é ela Então pessoal, hoje nós vamos fazer tal como nós devemos imitar fotografias da CONCHITA as fotografias nós tirámos com a CONCHITA, assim, no dia a dia, no nosso dia a dia nós vamos empap.... empapapá Nós vamos empanhar em 7 fotografias que vocês vão ver e vamos recriá-las, só que ao invés de recriarmos com a CONCHITA nós vamos fazer de CONCHITA é verdade Então, se vocês querem ver o que é que vai sair daqui venham connosco Então só vamos começar a imitar as fotografias da Conchita E a primeira fotografia vai ser esta Data para a Alice, mas deixa Eu faço de mim, não é? A Alice vai fazer Conchita, então vamos lá Então só nós acabámos agora mesmo de recriar a primeira fotografia assim Isto é mais difícil do que parece A Alice não fala É, aí tem que clicar no botão de som É um bocadinho mais difícil do que parece É mais difícil do que parece Estão aqui, agora as duas a aparecer E que eu pareci de cima É recriar, não é? Fazer igual Pois, e agora Agora nós vamos fazer a próxima fotografia Que vai ser esta Que sou eu deitada no sofá Aqui E é isso, eu vou fazer de Conchita nesta fotografia Então vamos lá Então esta foi mais fácil e achamos que ficou mais parecida Estão aí agora as duas a aparecer Esta aqui ficou muito mais parecida e está muito gira mesmo Muito gira Então agora vamos à próxima e a próxima com a Aleira Essa é eu não é? Com a mãe da Amarela Acho que sim Então a próxima vai ser esta que está aí a aparecer e agora vai ser a Alice a fazer de Conchita Portanto esta acho que vai ficar muito engraçada Então vamos lá Então agora tirámos esta Ficou Nossa não está em timelapse Não, acho que não Não Já tirámos outra fotografia Estão aqui as duas Esta ficou muito engraçada E agora vamos fazer a próxima A Conchita está orgulhosa de nós E já está a gostar do vídeo Deixa o vosso like aí Um beijo Ora a próxima é esta A próxima fotografia que vamos criar é esta aqui Que é muito 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 engraçada É um burrito de Alice E eu vou fazer de Conchita e a Alice vai fazer de Alice Não é? Então vamos lá Então só nós ficámos muito felizes porque encontramos uma manta azul Não é? Então vai ficar mais parecido Eu tenho a cabeça Eu tenho a cabeça está de fora não está? É Só para me dizer que eu vou lá mostrar É assim É E é isso Vamos lá Então só agora nós já viemos aqui para a rua Para tirar uma fotografia que vamos criar na rua Aquela que tirámos ainda agora no quarto da nossa mãe Ficou assim as duas Olha ficou muito engraçada também A cara está ali só está Está muito engraçada E agora a que nós vamos recriar É esta aqui Eu vou fazer de Conchita mais uma vez E vamos lá Então pessoal esta aqui deu algum trabalho Ficou muito gira É uma das nossas preferidas Estão aqui as duas agora a aparecer Olha ficou muito engraçada mesmo Comigo a fazer de Conchita E é isso Agora vamos para a próxima A próxima vai ser espreitada a janela Que é esta aqui É uma coisa que a Conchita está sempre a fazer Que é aparecer à janela E nós agora vamos recriar A única diferença assim É que vai ser de dia Não é? Mas o dia é melhor Então vamos lá Então pessoal já fizemos aquela da janela Ficou assim Está muito gira Está muito parecida também Ali com o detalhe do corpudil Está muito engraçada mesmo E agora já só nos falta uma Que é esta aqui Que vou ser eu a fazer de Conchita Nessa do lixo Vai ser um pouco complicado Mas nós vamos ver E assim Não se esqueçam já Deixem o vosso like aí E se quiserem parte 2 Deixem aí embaixo também nos comentários E se partilhem com os vossos amigos E vamos lá Então pessoal Perdem Então pessoal Acabamos agora mesmo De recriar aquela fotografia do Sapi Está muito engraçada Estão aqui as duas a aparecer agora Sim a Conchita é mais pequenina Mas pronto Ficou muito engraçada E sim O vídeo foi muito engraçado de fazer Não foi ali sim Muito divertido Muito divertido Deixem aí embaixo nos comentários Qual foi a fotografia Que vocês acharam mais parecida Nossa Qual é que achamos Acho que ficaram todas Assim no geral Mas acho que as mais engraçadas Foi aquela lá na rua Da Manta Também está engraçada Sim A do Sopá foi mais fácil Acho que estão todas engraçadas Foi um pouco difícil de fazer Mas é muito engraçado E se quiserem parte 2 Com mais fotografias da Conchita Deixem aí embaixo nos comentários E se também quiserem Que nós Se quiserem Que a gente faça Com fotografias nossas Quando éramos mais pequeninas Deixem aí embaixo também nos comentários E foi isso Um beijo para vocês E tchau Tchau